Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais um programa, mais uma live do programa Amor na Polis, que é o amor na urbis, na cidade, o amor aqui entendido em sua dimensão de luz e alegria. Segundo o Talmud, uma fonte sapiencial judaica, a verdadeira vida não é medida pelo tempo que passamos na Terra, se não pelo impacto positivo que causamos nesta nossa passagem em existência. Oi Renata, querida, tudo bom? Eu sou Patrícia Tomaskin, pedagoga, psicoterapeuta, capelã civil, pós-graduada pela Universidade Hebraica de Jerusalém em estudos bíblicos, com MBA em Gestão e Administração de Políticas Públicas pela FGV Rio e conselheira do Conselho Gestor da Contém Amor a Maivos, que é uma plataforma digital de conteúdos, produtos e serviços culturais, sociais ligados ao amor e aos direitos humanos. E hoje o nosso papo é um papo muito, muito, muito legal com a Renata Moraes e é sobre jornadas pelo clima e metodologias ativas em educação. Antes de subir aqui a Renata, oi Helena, querida, tudo bem? Eu vou te dizer quem é Renata. Renata é carioca, é gerente da filial Brasil do The Climate Reality Project, é uma pessoa feliz, porém preocupada com o futuro da vida planetária, frente ao aquecimento global e outras agruras. Adora seres vivos, em geral, e vive cultivando florescimento alheio. Isso é verdade, eu sou testemunha. Curte transgressão pedagógica, desenhar processos participativos e, ultimamente, anda fazendo pesquisas sobre ecopsicologia e metodologias ativas na educação. A gente vai falar um pouquinho disso hoje, mas a gente pode voltar num outro momento para seguir essa conversa, que é muita coisa que a gente pode conversar com a Renata. O que resultou na cocriação das Jornadas pelo Clima. Então, Renata, vem pra cá, Renata. Renata já foi convidada, já está chegando aí para a gente bater um papo hoje sobre todas essas questões e mais algumas. Oi, querida! Olá, você me escuta bem? Escuto você muito bem. Seja muito bem-vinda. Que lindo esse fundo aí, ó, arrasou. Muito bem. Deve estar melhor, porque de ver está cheio de planta, mas não deu para subir elas ainda. Elas estão lá pegando chuva e aí eu deixei elas um pouquinho lá. É verdade. Chove muito no Rio de Janeiro, viu, pessoal? Então, a gente está aqui num climinha mais ameno. Tudo bom, Renata? Primeiro, muito obrigada por vocês estarem com a gente. É um prazer te receber aqui no nosso programa Contém Amor, né? Aqui na nossa plataforma digital. Vamos lá, Renata. Fala pra gente. Jornadas pelo Clima. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, olha só. Você, primeiro, vamos lá. Você é gerente da filial brasileira do The Climate Reality Project. O que é o The Climate Reality Project? Bom, então, o Climate Reality é uma organização... Ah, mas o Climate não é o Climate. Gente, errei aqui o negócio. Não, não é isso. O Climate é uma organização fundada pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore. E o Climate... Ah, gente, eu não consigo. Eu fico escutando essas pessoas aqui, estilendo, né? Eu também estou morrendo de saudade dessa pessoinha maravilhosa que é a Olivia Einbinder. Beijo, amor. Olha só, não pode a gente condenar que a gente ia fazer um papo legal, super leve. E Renata está proibida de ficar vendo as coisas ali. E a gente vai brincar aqui... O que está aparecendo? A gente vai brincar aqui nessa entrevista, mas é assim. Vamos lá, então vamos lá. O The Climate é... Fundada pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore. E essa fundação, essa organização, ela começou o trabalho em 2006, com o Al Gore fazendo palestras de apresentação e de divulgação do seu livro barra filme Uma Verdade Inconveniente. Uma Verdade Inconveniente começou assim. com o Al Gore falando sobre esse filme, divulgando o livro. E alguns anos depois, acho que foi em 2006, então nós estamos em 2021, não sou muito boa de matemática, mas acho que uns 25, não, uns 15 anos, né? Seja pra 20, são 14, 15. 14, é isso. Seja pra 20, são 14, 15. Então, 15 anos depois, nós somos mais de 31 mil líderes da realidade climática formados pelo Al Gore, que a gente tem, acho que como missão, falar sobre mudanças climáticas para o maior número de pessoas. Então, essa é a organização que eu trabalho, tenho a honra de estar como gerente da filial Brasil, e esse trabalho é muito importante, porque junto a mais de 1.200 pessoas aqui no Brasil, um pouco do meu trabalho é dar um suporte, seja técnico, emocional, muitas vezes, para esses líderes, para que eles não se sintam sozinhos e para que cada vez mais essas pessoas possam falar de mudanças climáticas para o maior número de pessoas. Porque entre cientista e negacionista, tem um bocado de gente que ainda não sabe, ou não limpa as questões que estão acontecendo no seu dia a dia, a sua atuação. Então, é importante a gente falar sobre mudança climática para o maior número de pessoas. Então, essa é um pouco... Isso é um pouco do que você falou, que são 1.200 pessoas aqui no Brasil que já foram formadas pelas jornadas. Eu estou nesse processo, gente, sou uma delas, hein? E, olha, eu quero... Meu testemunho aqui, Renata, é maravilhosa, é fantástica. É muito bom poder fazer uma formação com o Renata aí, à frente do leme, desse navio maravilhoso. Uma das coisas que você colocou aqui, primeiro foi parabéns por você ter atendido a esse chamado do Algor, e também por ter como mulher estar aí nesse espaço de poder, que a gente pode chamar assim, mas também que dá essas possibilidades de fazer coisas dessa forma como você faz, empoderada e feminina e feminista e todas essas coisas juntas e mais algumas coisas. Mas, quando a gente está pensando no Brasil na questão do clima, às vezes tem muita... Vamos dizer, um pensamento comum que as pessoas não entendem qual é a relação de uma coisa com a outra, e esse é um pouco, um pouco não, é muito o seu trabalho, né? De trazer a gente para a realidade e entender a importância do um. Eu acho que isso que é maravilhoso no que você coloca, né? Quer dizer, é só porque um mais um mais um mais um mais um mais um ser humano joga um plástico no mar, né? Lixo numa fonte, que acontecem coisas, ou abusa da economia do carbono, que acontecem coisas. Mas existem conhecimentos que eles não são... Como é que se diz? Conhecimentos são considerados conhecimentos... Eles fogem ao que é aquilo natural, digamos. Não é esse o termo, tem um outro termo, mas é conhecimentos não intuitivos, né? Quer dizer que você precisa sair do âmbito do intuitivo para passar para o âmbito do conhecimento, que é esse conhecimento da ciência mesmo, né? Então, se você pudesse resumir... Resumão, assim, para mobilizar alguma pessoa que está nessa coisa mais intuitiva, que é como a gente atua no mundo, às vezes, que conhecimento você diria assim, olha, isso aqui tira você da caixinha, pensa nisso. Eita, que pergunta difícil! Mas, enfim, vamos lá, vou tentar. Eu acho... Eu acredito muito na educação, sabe, Patrícia? Às vezes as pessoas me perguntam muito, né? Assim, olha, o que que você... Como é que a gente sai dessa? Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja o conhecimento, né? E o conhecimento de si, né? Porque eu acho que só quando a gente se entende como um ser humano, como um possível... É possível. É que eu digo assim, que às vezes a gente não acha que tem um papel, né? A gente não acha que tem um poder de ação. Mas quando você coloca que você é sim, né? Um ser humano, que você tem sim alguma coisa a acrescentar. Que você é sim parte do problema. E que você deve sim ser parte da solução. Eu acho que se você se entende como um ser humano, se você se conhece um pouco do que... Quais são as suas ferramentas? O que que você pode fazer de diferente? O que que o mundo ganha quando você age, né? E fala, e você toma pra si, né? O verbo de ação. Eu acho que isso é uma coisa importante. E a outra coisa do conhecimento é você conhecer o que que tá acontecendo de verdade, né? Então eu acho que assim, a questão do conhecimento, ela é muito importante. Porque só quando a gente conhece o que está à nossa volta e quando a gente se conhece pra poder mudar alguma coisa, agir em prol dessa coisa, eu acho que é a grande potência que a gente tem como ser humano. Enfim, mas eu acho que se a gente fosse falar desse poder do um, né? Do que que a gente faz, né? Do que que a gente pode fazer, eu acho que é cada vez mais se importar como ser humano. Porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer. Mas se a gente não se reconhece como ser humano e se a gente não reconhece o outro como ser humano, né? Assim, como sendo uma possível... Assim, eu me preocupar com o outro, genuinamente, né? Assim, eu tenho que falar por aquela pessoa que não vai falar. Eu tenho que ser responsável por aquela pessoa que... Porque nesse momento ela está preocupada com o que ela vai comer, com o trabalho dela, com o que vai acontecer com a vida dela daqui a cinco minutos, né? Então, se eu tenho um privilégio na vida, se eu falo de um lugar mais privilegiado, eu tenho a responsabilidade de me lembrar que algumas pessoas não têm esse privilégio. E cabe a mim a responsabilidade e o comprometimento de falar por essa pessoa. Então, eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode fazer nesse momento único do planeta, é se importar. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu acho que é. Claro, aqui, as respostas são sempre respondidas. E, se elas não forem me respondidas, está prevalecendo o método judaico. Para cada pergunta, você faz outra. E está tudo bem, porque o judaísmo trabalha com sistemas abertos, né? Uma cultura milenar que trabalha com sistemas abertos. Então, sempre com mais perguntas e menos respostas. E cada solução é usada como uma desculpa para você criar uma nova polêmica, no sentido de esse embate com aquilo que está dado. Quando você acha que tem, Renata, porque a sua experiência é muito vasta e muito bacana, e muito amorosa também, eu acho que isso é um marco da sua passagem aqui, né? Da sua permanência aqui pelo planeta. Você acha que existe mais qualidade, digamos? Porque a gente tem visto muitas crianças saírem em defesa do planeta. Eu acho que a Greta Thunberg é um exemplo disso, mas existem outras crianças também. Ou a gente viu crianças que agora já não são mais crianças, né? A Malala saindo em defesa das mulheres, em defesa dos estudos, em defesa da educação, do direito de estudar. Que, infelizmente, as meninas do Afeganistão agora estão sofrendo isso de uma forma muito violenta. Então, assim, mas você acha que essa geração de crianças, que está aí, essa geração, eu não vou falar de jovens, vou falar de geração de crianças que está aí, eles têm uma consciência maior da miserabilidade que se encontra o planeta? Ou você acha que isso está diluído entre as gerações? Eu acho que quando a gente era criança, a gente era criança. Eu acho que, de uma certa forma, os nossos pais, avós, protegiam a gente. Eu lembro da minha avó e da minha mãe dizendo que isso não é coisa de criança. Então, a gente tinha essa proteção, eu acho. Eu acho que, claro, isso não é para todo mundo, mas eu acho que a gente teve o privilégio e a oportunidade de ser criança. E o que eu percebo hoje é que os jovens e as crianças muito pequenas, elas têm acesso a informações muito duras que a gente não tinha quando era criança. Eu não lembro quando eu descobri de muitas atrocidades que foram feitas por nós, seres humanos. Algumas eu descubro até hoje. Tem uma coisa que eu disse, meu Deus, como é que a gente não estava sabendo disso? Então, eu acho que a nossa geração e as para cima, elas foram muito protegidas como criança. E hoje, as crianças, por uma série de questões, elas não têm mais essa proteção. Então, eu acho que a gente perde, as nossas crianças perdem essa ingenuidade e essa proteção muito cedo. e elas estão lidando com essas agruras, com essas verdades, com essas crueldades, muitas vezes, na natureza. É muito fácil hoje em dia uma criança virar para você e falar assim, não, eu não como Nutella porque comer Nutella, ao fazer Nutella, você está usando óleo de palma e o óleo de palma é feito às custas dos orangotangos e eu não como protejo os orangotangos. Como eu gosto de esmarrafos, eu não quero comer Nutella. Então, assim, você escuta isso de uma criança, é muito fácil você escutar isso de uma criança. Então, eu jamais falaria isso tão cedo quando criança porque a gente não tinha essa informação. O que, por um lado, é muito bom e, por um lado, é muito ruim. Mas, então, eu acho que é isso. Eu acho que as crianças hoje, elas estão sendo muito novas, sendo expostas a essas verdades e, talvez, haja uma inversão didática que a gente nunca viveu porque, quando a gente ia para a escola, os nossos pais, os nossos professores, ou seja, os adultos, eram os responsáveis por nossa proteção. E a gente olhava para o passado e falava assim, nossa, a gente não quer esse passado. A gente não quer esse passado escravocrata, a gente não quer esse passado preconceituoso, a gente não quer esse passado castrador. A gente quer um futuro com liberdade, a gente quer um futuro possível, a gente quer um futuro diverso. Só que, quando essa juventude, essas crianças olham para o futuro, elas veem um futuro diferente. assim, vem um futuro de falta d'água, vem um futuro de um ar poluído. Então, eu acho que, nesse momento, os filhotes saíram para nos resgatar de um futuro que a gente não está conseguindo olhar e falar assim, vai ficar tudo bem. Porque eu acho que, assim, os nossos pais olhavam assim, não, vai ficar tudo bem. A gente olha para o futuro e quer que fique tudo bem. E essas crianças, elas estão olhando para o futuro e falam assim, caraca, a gente não tem um futuro e os nossos adultos não conseguem olhar para a gente, olhar para esse futuro e falar, está tudo bem, a gente está cuidando disso. Então, eu acho que essa é uma grande diferença. Eu acho que as nossas crianças, elas tiveram que se preocupar com o futuro antes do tempo e, talvez, ir lutar contra esse futuro. Então, eu acho que essa, talvez, seja uma dificuldade que a gente não conseguiu, há tempo, interferir para as nossas crianças. As crianças, a gente tem, assim, foi uma luta, né? Porque as crianças, elas eram, foi um período muito curtinho esse período que as crianças foram protegidas. As crianças, elas eram exploradas lá na Idade Média, depois daquela coisa toda, né? Elas eram consideradas objetos da ação, não sujeitos de ação. Então, a nossa Constituição, quer dizer, o Brasil só tem, né? Fez 30 anos, segunda-feira, dia 5 de outubro, né? Enfim, a gente, parte da nossa existência, eu e você, a gente não viveu um país com uma Constituição, ela está sendo muito atacada hoje, mas a nossa, a Constituição que defende, né? As crianças também, os direitos das crianças, ela também é muito recente, né? Quer dizer, depois de criar a Constituição, a gente teve o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a gente tem uma declaração, vamos chamar de declaração do direito das crianças, e a gente vê que está tudo muito confuso também em relação a isso, que a gente está precisando defender também esses processos, né? Quer dizer, a gente avançou e aí de alguma forma estagnou e essa coisa ficou, mas as crianças mudaram de status perante a lei. Isso é uma coisa interessante da gente pensar, né? Quer dizer, não só no Brasil, no mundo todo, em vários países, óbvio que não é em todos os países do mundo, mas em vários, em muitos países, as crianças mudaram de status e passaram a ser sujeitos dos seus, das suas ações, dos seus sujeitos de direitos, né? Isso influencia, o brasileiro teve muita dificuldade de entender isso, principalmente na esfera do pequeno, né? Desse um para um que a gente fala que é na questão, por exemplo, da separação e de quem é que fica com a guarda dos filhos e tal, né? E a criança, então, diz com quem ela quer ficar e alguns adultos não conseguiam dizer, não, tem que estar com o que eu quero, não quer mais, porque a criança é um sujeito de direitos, né? Mas a gente está vendo muita coisa acontecendo aí nesse mundo das crianças. E aí eu quero ir para um outro, para uma outra, um tendão, um passinho a mais, que é essa sua preocupação com a questão das dores, né? Ou da ecodor, como é que eu vou chamar isso? Você falou aqui em ecopsicologia, né? Então, falar um pouco das dores, do que a gente já teve aqui, olha, o Sérgio Besserman falando da economia do carbono, já tivemos o Ricardo Abramovay falando que já tivemos os dois juntos conversando sobre isso, né? Óbvio que a gente pode falar ainda mais, mas eu queria, e a gente se esforça aqui para entrevistar pessoas notáveis que estão fazendo trabalhos maravilhosos e é importante conhecer, né? Então, eu queria que você avançar um pouquinho mais nessa sua preocupação, né? Da ecopsicologia e como é que você está vendo essas dores, né? Porque são outras dores, são novas dores, não é mais a dor da criança de lutar para ser um sujeito de direito, já é. Enquanto sujeito de direito lutar para ter um mundo, né? Assim, pegando só o pequeno exemplo que a gente usou. Então, essas dores que eu acho que são as dores da Terra, né? Eu acho que o que a gente tem no micro, né? No eu, a gente tem no macro, né? Que seja o planeta. E a gente está vendo que existe... A gente está tendo que lidar e quem não está lidando, né? deve estar medicado, ou então completamente alheio ao que está acontecendo, né? A gente está vivendo um momento de muita dor. Dor porque é dolorido a gente perceber pessoas, vidas, né? Sendo ceifadas. E eu não digo só vidas humanas, né? A gente... Eu lembro de, há pouco tempo, escupado um bombeiro que ao apagar o fogo naquela floresta ali de São Paulo, né? Estava pegando fogo e por trás da voz dele a gente escutava os animais morrendo. E o rango e com dor. Então, assim... A gente viu isso no Pantanal também, né? Aquilo foi horrível, né? Foi um trauma para a nação. A gente tem... Então, é isso. A gente está vivendo um momento de dor. Dor por países, dor por o que a gente acredita, né? Assim, né? As pessoas. E a gente percebe que não existe um lado que esteja em contentamento, né? Existe... Todos os lados estão em dor. A gente está sentindo dor. E quando a gente olha para o futuro e a gente para de sonhar e a gente para de acreditar que ele é um futuro possível, isso também causa dor. E a primeira vez que a gente começou a perceber, porque... Eu não sei quem está aqui, né? Porque, assim, as pessoas que são um pouco mais velhas, né? A gente, quando começou a falar de educação ambiental, a gente falava muito das consequências, né? Das questões climáticas. Então, a gente falava muito de seca, de tudo que era ruim. Falava muito de seca, falava muito de... Transbordo, né? E a gente começou a pensar nessa questão da ecopsicologia, que eu disse, tá bom, mas tudo que acontece com o ambiente, acontece comigo. Então, se existe uma seca no meio ambiente, se existe uma seca em algum lugar, a gente tem que lembrar que a seca também acontece no meio organismo. Quantas pessoas a gente conhece, né, Patrícia, que estão secas, secas de emoção? Quantas pessoas estão sofrendo porque transbordam demais, né? Existe um transbordamento, né? A pessoa ficou tão seca, tão árida, que agora ela passa a transbordar, né? Tudo que entra, transborda. Então, a gente começou a perceber que tudo isso que acontecia também no meio ambiente, acontecia com a gente, com o ser humano, né? E se um ser humano ainda é humano, não é só um ser, ele deveria estar sentindo isso, né? Então, a gente tem também essa questão... Ontem estava até conversando com a Daniela Chibati e ela estava trazendo a questão da eco-ansiedade, né? E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre eco-ansiedade e existe eco-depressão, porque quando a gente olha para frente e não percebe um futuro possível, né? A gente começa a sofrer dessa ansiedade. E quando a gente olha para trás, né? E vê um mundo que é muito romantizado, claro, né? Mas a gente vê um mundo de que tinha tantas praias e as pessoas iam às praias, aquele valão era um rio, né? E o meu avô, minha avó mergulhavam ali, né? Então, você tem também esse momento de depressão de que você não tem nenhum no outro. É, eu como... Só vou dar uma parte na sua fala. Eu como... Quando menina, quer dizer, eu navegava, meu pai era da marinha e a gente fazia... Velejava, né? E a gente velejava na Baía de Guanabara, né? E os golfinhos iam junto com o Escalé, né? Que era o Escalé, eles iam junto, né? E a gente atravessava a Baía, a gente ia para Jurujuba, a gente ia para a Ilha do Governador. E rola uma depressão mesmo quando eu vou para o aeroporto, né? Para o aeroporto Tom Jobim, agora chamo Tom Jobim, de olhar a Baía de Guanabara naquele estado, né? E de ver... Não tem mais praia na Ilha do Governador, porque você mergulha e sai todo cheio de óleo, né? Então, rola uma depressão. Só dou um testemunho assim que não tem muito tempo, né? Em termos de... Não, não. Eu ia muito, não navegava, eu não velejava, né? Mas a gente pegava muito a barca Rio Niterói e Rio Paquetá. Eu adorava andar de... Minha avó me levava muito para andar de bicicleta em Paquetá. E a gente via muito goto e era muita coisa. Hoje, sabe-se que tem ainda um cardume, né? Assim, que tem uns indivíduos que ainda moram por ali ou atravessam em determinada época do ano, mas a verdade é que não é mais como era, né? Antigamente. E a gente olha para esse futuro, então. Então, a questão da ecopsicologia, ela é muito importante porque a gente vai precisar de um ser humano muito mais resiliente, muito mais preparado e aí a gente volta para aquele início que a gente precisa se reconhecer como ser humano e precisa se cuidar como ser humano. E não existe uma melhor maneira de fazer isso do que em comunidade. É por isso que esses grupos, né? Essas... Seja o Climate, seja qualquer grupo, acho que você, mais do que ninguém, tem várias comunidades, você é atuante, né? Em várias comunidades e a gente sabe que o que é comum, né? Por isso que eu acho que nada mais importante nesses tempos do que construir comunidades. Porque eu acho que já passou da época que a gente podia fazer alguma coisa sozinha. É claro que a gente tem a nossa atuação individual no nosso dia a dia, que é muito solitária, claro, mas olhar para o lado e ver alguém do seu lado é muito importante, né? E as comunidades hoje, elas são muito importantes. E comunidade é qualquer pessoa que, junto com você, comunga da mesma ideia, do mesmo desejo, né? Não precisa ser qualquer comunidade, né? Assim, comunidade é o que é comum, né? Assim, é o que nos torna humanos. Então, eu acho que cada vez mais é muito importante que a gente se fortaleça como ser humano. e se fortalecer como ser humano, para mim, é entender que a gente erra, que a gente acerta, que a gente um dia está mais fortinho e aí esse dia é o dia que a gente abraça outras pessoas que não estão tão fortes quanto nós. No outro dia é entender que a gente precisa de ser abraçado, né? Precisa de um sorriso, precisa de ser escutado, né? E é isso, é todos os dias entender que nós precisamos ser cuidados e precisamos cuidar. Eu acho que isso, eu acho tão bonito esse contém amor, né? Eu acho que todo ser humano contém amor. E é por isso que a gente deve estar mais próximo um do outro, né? E mesmo que não possa nesse momento estar próximo um do ladinho do outro, né? Abraçando, a gente pode se abraçar e a gente pode se olhar nos olhos e fazer o nosso coração sorrir de outras maneiras, né? Quer dizer, existem outras maneiras de estarmos humanos, né? De exercer essa humanidade. Porque há um tempo atrás eu li um livro que é... Digo até pra vocês porque ele vive aqui perto de mim e acho que ele está lá em cima. sumiu aqui, mas daqui a pouco eu cato ele. Mas é um livro que fala do déficit de natureza, né? Que eu acho que... Até falar das nossas crianças, né? História que coisa incrível, sumiu daqui. Enfim. Mas quando acontece isso, eu levo o livro pra algum lugar e ele fica lá e eu leio mais um pouco, enfim, e ele some. mas isso não é importante. O importante é que é um livro que fala das nossas crianças e do momento que a gente está de que as crianças não têm acesso à natureza, uma natureza desestruturada que é tão importante pras crianças. E aí ele... E essa pessoa falava do déficit da natureza. E eu fico imaginando que agora, quase dois anos de pandemia, a gente está tendo um déficit de humanidade. e isso vai ser a coisa mais importante que a gente vai ter que cuidar daqui pra frente, né? É o que nos torna... O que nos tornou desumanizados, né? E talvez cuidar do ser humano dentro de nós, né? No nosso dia a dia vai ser muito importante daqui pra frente, né? Da gente tentar resgatar essa humanidade. Fala. A gente... Não, você está falando e eu estou aqui pensando, né? Até na história do programa a gente entrevistou, né? Entrevistamos o Conte Bittencourt que foi secretário de Educação. Então, nós somos animais sociais, né? Quer dizer, vivemos em sociedade, vivemos em coletivo. Então, é isso que você falou reforçando só o que você falou que tanto as crianças como os jovens e todos, de alguma forma, estão carentes dessa sociabilidade, né? E isso vai repercutir de alguma forma, né? Não é só a sociabilidade da própria família porque foi uma ausência total de todas as sociabilidades, né? Ou socializações, né? Do próprio núcleo familiar que seria aquela primeira, né? Mas eu queria também falar um pouco desse senso de coletivo pra gente refletir um pouco assim. A gente veio evoluindo, quer dizer, o século XVI, o mundo tinha filósofos maravilhosos, o século XVI, XVII, que falavam, que tratavam do mundo como coletivo e das pessoas como coletivo. a gente tem o exemplo do Barão Rispinoza, né? Que falava, inclusive, dos afetos, né? E tratava, falava assim, o ser humano tem os afetos tristes, né? E tem os afetos alegres. Aqueles que ele só se oprime como afetos tristes, né? Então, e todo opressor procura gerar afetos tristes justamente para oprimir, né? A gente não precisa nem falar o quanto ele estava certo nesse momento que a gente está vivendo e que as pessoas ficam produzindo afetos tristes, ou tristezas, pra gente entrar nisso. Mas depois veio a modernidade, e a modernidade era de filósofos, filósofos do individual, né? Que falavam dessa questão individual. E esse negócio foi evoluindo, quer dizer, a gente está num ponto da humanidade de inflexão, quer dizer, porque a gente tem de um lado um narcisismo exacerbado por tudo que está aí criado, até mesmo pela questão da inteligência artificial e das possibilidades que os aplicativos causam. Então, as pessoas querem tirar foto, elas querem se ver, elas querem mostrar, mas é tudo voltado para o eu, ou para o ego, nem é para o eu no sentido do self, mas uma coisa mais de mostrar. E as pessoas estão, o narcisismo está acontecendo num ponto em que, digamos, o outro, e aí se a gente for um pouco para a psicopatia, falando da... Porque existe uma psicopatia também em relação à natureza, essa coisa toda, o outro não existe nem como horizonte, e quando eu olho para o outro eu vejo a mim também, eu estou lá com a selfie, eu estou me olhando, eu estou fazendo. E aí é muito interessante, porque nesse período em que a gente tinha uma modernidade, e a filosofia pensando um, a psicoterapia e a psicologia foi para... lembra daquelas psicoterapias grupais, psicoterapia de grupo, aquela coisa toda dos haixianos rompendo e tal. E agora a gente está com essa necessidade dos filósofos, que pensaram o coletivo, mas também vivendo as dores, as dores planetárias, juntamente com as dores do... de narciso. porque eu para existir não preciso mais do olhar do outro sobre mim, senão do olhar de mim sobre mim mesmo que o outro vai reproduzir esse olhar, que é muito louco, porque tira a humanidade. Então, assim, essa é uma dor, eu vou usar uma palavra muito assim, odierna, que é da atualidade mesmo, dos tempos atuais. Essa é uma dor que está aí dada, ou contemporânea, mas contemporânea é muito longa, mas assim, desse momento que a gente está vivendo. E o mundo pede que a gente não olhe para a gente ver, não olhe no espelho, que a gente possa olhar para o outro. Mas nós estamos iludidos nesse mito. Eu vou contar uma historinha do Martin Buber, pode? Pode. Posso? Posso? Pode falar do Martin Buber é um filósofo judeu que fala da importância da linguagem eutu. que seria uma linguagem verdadeira, do meu coração para o seu coração, essa coisa de vai. Mas ele diz que o ser humano também vivia na linguagem, ele vive também na linguagem eu-outro, ou eu-ele, ou eu-ela. E ele dá dois exemplos. Um exemplo do eu-ele é quando ou eu-outro é quando eu vou num restaurante, peço o garçom vem, eu peço um prato de sopa, o garçom vai para a cozinha para fazer o pedido e tem um infarto fulminante. E aí outro garçom vem trazer a sopa. Aquele evento tão dramático para o garçom a mim não afetou em nada porque eu não estava na relação com ele, eu estava na relação com o prato de sopa. Se o meu prato de sopa não chegar eu vou ter um treco, vou fazer um escândalo danado ali no restaurante porque eu quero meu prato de sopa. Então essa é eu e o outro. E ele fala também da relação eu-tu e conta a história de uma pessoa que vive num deserto e vai todo dia pegar água na fonte num poço e aí ele vê a lua no poço e começa a conversar com a lua e tem conforto naquela conversa. É muito interessante porque esse outro é a lua refletida no poço. E está ali conversando essa coisa toda e ia para casa feliz com a sua água e voltava no dia seguinte. E aí ele fala dessa mudança. Num determinado dia a pessoa vai ao poço conversar com a lua conversa, conversa, conversa faz toda uma elaboração dos seus conteúdos e aí óbvio que quando ela sai no meio do caminho ela fala assim e se a lua não estiver lá amanhã? E entra numa angústia que é um pouco a angústia do nosso tempo é se o planeta não estiver aqui amanhã. e aí ela retorna para ver se a lua está lá ela retorna e aí vê que a lua está lá e começa a se afastar e volta para a angústia também e aí ela resolve o seguinte ela pega uma pedra e tampa a boca do poço para ter a certeza de que a lua vai estar lá e aí vai embora. e essa história do Martin Buber que eu acho maravilhosa né então quando a gente está a humanidade está nesse processo né de narcísico né de olhar a imagem refletida e coloca as pedras que são esses aplicativos né é diante da dor que é uma dor né de será que a lua vai estar lá amanhã né angústia sociedade como é que a gente trabalha isso na ecopsicologia que é uma pergunta retórica né óbvio a gente vai resolver isso mas a gente vive um momento assim né mas essa é bem a pergunta mesmo da questão que é ecossiedade e todas essas questões né como é que a gente como é que a gente faz planos né porque todo esse controle que a gente achava que tinha né eu adoro chamar o controle do incontrolado né eu falei assim gente é uma pedra no curso né é é cuida da pedra porque né se coloca lá e é isso assim vai lá volta todo dia né cuida do que você pode fazer porque né a gente não consegue dar conta de todo o resto mas né e é uma torcida né de vez em quando eu dava aula muito eu dei aula um tempo em plataforma né de vez em quando as pessoas fazem assim mas como é que você tem certeza que aquele sujeito que tá lá fazendo né filtragem da água eu falei assim irmão pelo amor de Deus né não surta a gente tem que confiar né eu vou confiar que ele tá fazendo o trabalho dele tanto quanto eu estou fazendo o meu trabalho agora né você tá aí querendo controlar o incontrolável né então vamos vamos pro nosso né a gente vai joga no né no apesar do time ser jogado em 11 jogadores né assim de futebol cada um faz o seu né assim a gente vai cada um dá o melhor de si e eu acho que essa é uma questão que a gente trabalha nas jornadas pelo clima né é entender que tá bom a gente pode fazer muita coisa e a gente quer que os nossos governos façam muitas coisas a gente quer que o outro faça muita coisa mas a gente esquece que tem alguma coisa que a gente pode fazer né com essas duas mãos e com essas duas pernas e com esse coração né quer dizer o que que eu posso fazer tá bom né mas então hoje o que que dá pra fazer hoje né então é entender que existe um problema que eu existo dentro desse problema eu sou parte desse problema eu sou parte desse ambiente desse clima disso tudo e que eu tenho uma uma responsabilidade muito grande que é dentro do meu da minha área de atuação né que eu gosto de falar até onde a minha mão alcança eu tenho coisas pra fazer e eu tenho que fazer alguma coisa né até porque se nada mais der certo pelo menos eu acho que a gente como ser humano né e quando a gente tá no lado sendo humano a gente tem uma satisfação muito grande que pelo menos a gente fez o que era possível né que a gente né tudo bem a gente não pode pode ser que a gente não dê conta nesse tempo que a gente tem mas é muito importante pra nós pros nossos filhos né pros nossos descendentes e eu diria até pros nossos ascendentes porque é os meus pais claro né eles por serem meus pais e por trabalhar nisso eles até têm algum contato com as questões ambientais e eles tentam fazer dentro do que eles acreditam né o melhor que eles podem mas a gente sabe que muitos pais e muitas pessoas mais velhas eles não vão dar conta né de separar o lixo né o que dirá ter composteiro o que dirá diminuir a sua alimentação de carne vermelha de diversificar né e eu acho que é isso assim né tem muita gente que chega pra mim e fala assim ah meu filho o pessoal detesta quando eu falo isso mas meu filho é tão ambientalista né já com dois anos eu falo assim ah é mesmo o que ele faz ele joga o lixo no lixo mas querido o seu filho é bem adastrado né o seu filho não é ambientalista o seu filho só vai ser ambientalista super legal e eu tô torcendo pra que esse dia chegue quando ele realmente entender porque que ele tá jogando o lixo no lixo porque que ele não está desejando né um brinquedo ou outro quando é que a gente faz essas escolhas e quando a gente exerce nossos sete dez quinze erros né que é reduzir mas que eu acho que é mais importante é o recusar 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 o tempo inteiro porque esse eu acho que é o grande dilema de hoje é a gente recusar recusar ser domesticado recusar comprar o que não precisa recusar comer o que não tem necessidade recusar 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 e recusar é muito ruim né é sentido e cada vez que você pode você recusar é ainda pior né porque aquela pessoa que não pode pra ela recusar é fácil eu não posso ter carro aqui em Copacabana perceba eu moro em Copacabana é impossível ter carro né então pra mim recusar é muito fácil eu não tenho dinheiro pra ter carro eu não tenho garagem pra ter carro transporte público tá aqui né na rua o tempo inteiro então é muito é muito simples eu recusar é é muito difícil eu recusar carne vermelha eu gosto de carne vermelha não tenho nenhum problema de comer carne vermelha então recusar carne vermelha isso sim né é uma escolha eu recusar comprar uma roupa bonitinha tendo dinheiro é uma escolha recusar usar um óculos né por mais de 10 anos a mesma armação é uma escolha né porque é isso quando você pode você escolhe não fazer aí sim você começa a entrar na brincadeira e que é muito difícil mas extremamente importante mas é o que é extremamente importante pra você dizer que é possível porque eu acho uma sacanagem desculpa né o educador ambiental fala assim não faz assim faz assado o que que você abriu mão né é muito fácil né assim carregar essa garrafa d'água né pra tudo que é lugar pra eu não consumir né pra eu não comprar água porque não é comprar ah eu não vou eu vou usar o copinho bonitinho não querido é não comprar água porque quando você compra água né sem necessidade podendo beber uma água da casa ou levar a sua água aí sim você começa a entender que você vai gerar um resíduo não é ah não eu vou botar na minha na minha meu copinho não você não precisa daquela garrafa porque você vai precisar do copinho né você não precisa você já pode sair de casa pensando no que você vai consumir então eu acho que que essa é uma que ninguém gosta de falar né porque assim o consumo é muito difícil você meter a mão né o dedo lá na ferida do outro no consumo alheio né mas é isso você tem que começar só pra você saber corações que bom mas é importante isso né é você entender que começa com o seu consumo e você mudar o seu padrão de consumo mudar a sua maneira de interagir com esse consumo de ideias não é só consumo de matéria-prima né consumo de ideias consumo de conceitos de consumo a gente consome o tempo inteiro né assim por quê porque assim você nem repensar você nem se recusar aceitar não é isso mesmo eu tenho que ter um celular todo ano ou eu tenho que ter uma conta no Instagram ou eu tenho que ter cara não tem que se você quer você tem mas você não tem que né eu acho que é o tempo inteiro e se desafiando né você falou dos R's assim é só colocando assim o judaísmo ele tem ele é um pouco diferente de o amor no judaísmo é um amor um pouco diferente do amor no cristianismo né e também o judaísmo ele tem um lado muito prático então assim a gente não tem só 10 mandamentos a gente tem 613 mandamentos que a gente deveria divididos em não faça e faça né e a gente considera que o não faça é o mais difícil porque o não faça pressupõe interromper um processo né então eu acho que eu queria fazer primeiro essa 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 comparação de que nós estamos vivendo num momento em que a humanidade precisa fazer essa coisa mais difícil que é o não faça né substituir o faça que é o consumo a compulsão pelo não faça e a outra coisa é que diz assim não então tá bom eu eu não fiz determinada coisa então eu cumpri o mandamento oba ponto na minha carteirinha de judaísmo né aí o judaísmo diz assim não senhora quando é que você cumpre um julgamento um julgamento um mandamento quando você quer fazer tem o desejo de fazer e você interrompe esse momento que é um pouco isso que você tá trazendo né quer dizer o não matarás não é porque eu não matei ninguém que eu tô cumprindo esse mandamento eu só vou cumprir o não matarás na verdade é assim morre e nasce de novo porque você não entendeu nada né que é tipo assim eu sou minha paz de matar uma barata assim claro né assim né tá bom mas tem um vídeo aqui ó Mari Matos ah Mari oi querida o judaísmo não é o detran exatamente não tem um pouco na carteira então assim o não matarás é quando eu tenho verdadeiramente o ímpeto né o meu instinto né para matar e eu contenho esse instinto e digo não a minha condição humana é não matarás aí eu cumpri esse mandamento então acho que eu tô trazendo essa cultura porque eu acho que essa ecologia que tem também também porque a gente tá falando de amor e a gente tá numa ONG que fala né também traz essa possibilidade das religiões né existe assim nas religiões e nos grupos étnicos todos né esse essa sabedoria que de alguma forma a gente um pouco foi perdendo e que a gente precisa resgatar né e aí eu acho que esse seu trabalho no vou falar certo agora no The Climate na jornada né aquela na jornada ele é muito ele é muito importante né ele é muito ele é muito importante porque ele vai criando um pouco essa essa consciência Mari você tem que voltar aqui na rocha maravilhosa recusar e descolonizar o pensamento humano contra o consumo é exatamente isso né é exatamente isso e entender essas essas ecodores né a mim dói quando eu vejo o que está sendo feito com os indígenas no Brasil né me dá uma ecodepressão quando ou vejo que apesar do esforço e das coisas essas coisas ficam acontecendo ou com os quilombolas né ou com as mulheres ou com as crianças né e aí eu acho que nesse sentido esse trabalho que que você faz Renata ele é um trabalho muito muito valioso né daí essa esse desejo de ter uma live de conversar com você e deixar isso gravado e jogar isso ao vento né ele é muito valioso né ele precisa ser realmente reproduzido e reproduzido muitas vezes Zonofre de Araújo entrou eu vou ler agora nesse momento aqui um pouco das contribuições que as pessoas colocaram aqui tá Renata tá aqui Alexandre também tá aqui a Mari tá aí é maravilhoso então assim colocando deixando em aberto a gente tá caminhando aí já pro final da nossa live porque aqui é papum é rápido né você tinha dito que tem alguma coisa a gente precisa votar em alguma coisa ou pergunta não as jornadas foi o seguinte as jornadas elas foram certificadas como tecnologia social na verdade quando a gente começou a pensar né numa metodologia que pudesse ser pudesse impactar as pessoas e que a gente pudesse falar de clima pra qualquer pessoa que foi um pouco do desafio que a jornada teve né no início assim cara como é que a gente faz a gente ficou pensando o que a gente faz pra que muitas pessoas possam falar de clima pra qualquer pessoa porque tinha esse mito né de que mudança climática era uma parada só de cientista era muito difícil e não é que não seja né mas existem maneiras também passas de serem da gente falar de mudança climática e pra que todos compreendam e pra que todos possam pensar em soluções juntos né porque eu acho que tem essa questão da coletividade e então a gente aplicou pra ser certificado como tecnologia social e é importante ser uma tecnologia social porque tecnologia social garante que aquela metodologia ela pode ser multiplicada e ela pode ser usada em qualquer lugar do mundo né então se você tem uma dificuldade de falar sobre um assunto né sobre mudança climática pra um público você pode pegar a metodologia que a gente criou e você pega põe ela debaixo do braço e vai vai ser feliz vai falar de clima pra quem você quiser mas a gente não só recebeu a certificação de tecnologia social a gente foi indicado pra receber o prêmio né de educação para o futuro e essa é a grande coisa né que a gente agora tá concorrendo vai acabar vai ser finalizado a gente tá concorrendo com mais outras duas iniciativas muito incríveis também pra receber a premiação essa premiação mas vota nisso não não pode votar não pode votar não tem que só ficar torcendo são os especialistas tem uma banca mas o mais legal é que é o seguinte se a gente conseguir essa premiação a gente vai conseguir fazer uma plataforma pra jornadas e aí a gente pode oferecer as jornadas dentro dessa plataforma pra secretaria de meio ambiente secretaria de educação então a gente vai conseguir fazer com os nossos secretaria de juventude do Mato Grosso do Sul acertei Mari tá aqui com a gente ah que legal então é isso a gente pode oferecer pra Mari pra secretarias porque as jornadas são gratuitas mas elas elas envolvem um trampo muito grande né existe um trabalho muito grande por trás das jornadas pra quem participa das jornadas é muito tranquilo não é verdade é tranquilo é mole é mole é tranquilão são três horas que você para no mundo você relaxa gente eu garanto pra você a gente tem coisa mais leve que fazer jornada é muito bom mas pra quem tá lá facilitando é um é um trabalhinho é um trabalhinho é um job e aí as plataformas iam ajudar vão ajudar muito nessa dissolver essa trabalheira por trás das jornadas então se a gente conseguir vai ser muito legal mas é isso a gente tá aqui né de dedos cruzados a gente tá contando aí a gente vai fazer um vídeo pra apresentar as jornadas mas só no final de outubro que a gente vai saber se a gente conseguiu é ser os finalistas vamos ver né mas e é difícil porque cara tem muita iniciativa muito bacana então é muito legal Mari eu vou fazer a ponte entre vocês eu vou apresentando Renata Moraes Mariana Rocha a Mari Mato Sul tá ela botou aqui invistam em jovens tá apresentado depois eu vou fazer entre vocês ok dá um ok aí Mari dá um ok aí ela vai falar ok é então muito legal esse esse prêmio torcendo muito 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 pra que vocês recebam que vocês são merecedores é uma trabalheira assim dá pra ver né quem organiza essas coisas você sabe que é uma trabalheira e é também difícil porque a vida tá complicada pra todo mundo então as pessoas entram aí elas começam a se atrapalhar na própria vida nas coisas que tem que fazer é o tal de dizer não a gente não diz não a gente não recusa nada a gente não recusa a gente gosta de trabalho entendeu a gente fala assim de vez em quando ela fala assim eu vou ficar quietinha essa semana só fazendo os negócios aí a pessoa fala assim tem não sei o que vamos vamos a gente não recusa nada é uma beleza entendeu a gente acha que a gente acredita olha isso eu acho legal do ser humano ser humano é um ser que acredita é otimista a gente acha que a gente vai dar conta de tudo a gente acha que a gente vai se inscrever em 20 cursos fazer todos eles entendeu pós-graduação trabalho filho criança marido casa a gente dá conta de tudo mulher então não importa olha a Mari falou aqui do que você abriu mão de transformar a si para transformar o mundo tá então é muito é muito é muito isso também né de transformar e dizer e dizer não é super importante e dar limite também né às vezes as pessoas ficam que aí é uma confusão do amor não é amoroso você ser sim 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 o tempo todo por quê? porque você não dá ao outro a possibilidade de se enxergar verdadeiramente né porque ele você se perde o outro se perde em você a gente sabe que na psicologia tem muito isso e amorosidade consigo mesmo né porque a gente não dá conta e aí a gente se frustra né então a gente às vezes dá muito amor para o outro e esquece de dar amor para si né que a gente tem que também entender que eu acho que essa faz parte de um aprendizado de ser humano né é ser amoroso generoso né é conosco é entender que a gente precisa de um tempo que a gente precisa se recarregar é vamos lá vamos falar de coisas de tem assim quando eu estava lendo a sua a sua mini bio né estava escrito assim curte transgressão adoro uma transgressão didática e desenhos processos participativos eu queria que você falasse nesses deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem três minutinhos mais uns outros minutinhos que eles nos dão é quando a gente e assim e é legal a gente pensar que o ser humano tem também a capacidade de transgredir né e que é na transgressão que há que ele consegue também ele e ela né é consegue se superar né e alcançar outros outros patamares inimagináveis antes da transgressão então é importante né é essa cultura da transgressão mas a cultura da transgressão não é a cultura da opressão não é a cultura do desrespeito não é a cultura do ilimitado né e eu tenho certeza quando você fala assim curto uma transgressão você está falando nesse sentido da ruptura da ruptura da ruptura né gente que está dado como é é está dado como como rigidez né eu acho que é é isso né é eu acho que a questão da transgressão pedagógica é que a gente tem ideia né de que a pedagogia né também pedagoga né ela tem que ser sempre da mesma forma né e a gente se veste daquele ser que sabe tudo né e é uma ilusão e a gente vai pra lá achando que tem todas as respostas né e a gente pensa nas perguntas eu acho que a transgressão pedagógica master tá aí né é a gente eu acho que a jornada nesse ponto eu acho muito legal porque todo mundo que entrar e for procurar pelas jornadas vocês vão ver que a primeira coisa que tem é que não tem professor não tem multiplicador você não vai ver nenhuma turma da jornada quem é que dá a aula isso não é importante importante são as interações que vão surgir dali os importantes são os participantes então eu acho que isso é uma transgressão pedagógica né porque normalmente quando você vai fazer o curso a primeira coisa que você quer saber é você mas quem vai dar aula não importa não importa quem vai estar lá pra ter aula então eu acho que essa é uma transgressão pedagógica né essa sala de aula invertida né que você faz junto o que você não pode fazer separado a gente não vai ler pra que a gente vai ler um texto junto texto você lê no conforto de seu lar no seu horário que você gosta de ler né junto nós vamos discutir esse texto então eu acho que essas são as pequenas transgressões pedagógicas que deveriam não ser transgressões deveriam ser a pedagogia com P maiúsculo mas a gente percebe que isso ainda é muito desafiador pros próprios pais pros próprios alunos né quer dizer assim ah mas quem vai falar você você sabe né assim eu acho que essa é uma lindeza desse momento que a gente fala de educação autodirigida que a gente pode dirigir o nosso aprendizado que a gente tem esse desejo e a gente aprende genuinamente o tempo inteiro né então e hoje em dia é isso eu só preciso me conectar com o meu desejo de aprender porque eu posso aprender com muitas pessoas a gente pode estar aqui aprendendo uma com a outra e é isso eu acho que essa é a transgressão pedagógica né que eu acho que é a Mari tá aqui falando aula não é um produto é troca e é isso aí então nesse momento aqui a gente tá caminhando pro momento super super final eu vou me despedir antes de deixar aqui a Renata deixando uma mensagem dela pra vocês mas lembrando que semana que vem dia 14 de outubro às 7h30 da noite a gente vai entrevistar uma pessoa fantástica que é o padre Davi Romero tá e a gente vai falar sobre espiritualidade ecológica tudo está interligado que é muito legal que a gente vai nessa sequência nessa sequência né então é Renata Moraes muito obrigada eu sou sua fã parabéns pelo parabéns pelo trabalho parabéns tomara que que vocês recebam o prêmio né como é o nome do prêmio é prêmio tecnologia social da fundação banco do Brasil então tomara que vocês recebam o prêmio tecnologia social da fundação é banco do Brasil e eu deixo pra você a última pergunta e aberta pra você fechar primeiro quantos são os R's e quais são eles né fora recusar e são muitos mas é olha eu acho que o importante é recusar 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 reduzir 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 reutilizar 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 separar tudo que você puder pra reciclagem se reeducar né e e é isso renascer pra esse mundo maravilhoso de infinitas possibilidades que estamos vivendo é possível com muito amor e muita generosidade com a gente e com o próximo querida muito obrigado por um prazerzão estar aqui eu também sou muito sua fã olha aqui Mário falou contém amor a mais os beijos migas Patrícia eu amo você companheira eu também te amo então gente com essa mensagem de abuso esse trabalho maravilhoso que a Renata faz e essa essa bondade dela de estar aqui com a gente hoje muito obrigada boa noite até semana que vem com o padre Davi Romero ou David Romero todo enrolado ele é originalmente americano mas todo mundo diz que é uma pessoa maravilhosa então eu tenho certeza que a gente vai bater um papão aqui com ele e continuar obrigado a todos que passaram por aqui em algum momento e que ficaram por aqui foi muito bom obrigada valeu pessoal boa noite até semana que vem tchau beijão Renata beijo beijo tchau tchau Obrigado.